Na leitura de hoje, vemos que os juízos dos gafanhotos e do fogo são desviados pela oração de Amoz. Além disso, o profeta mostra o muro levantado com um fio de prumo, cujo significado é a rejeição de Israel. No versículo 10, o sacerdote Amazias se queixa de Amoz. Mas, posteriormente, é lançado um julgamento sobre Amazias. E no verso 14, o profeta fala de sua identidade e de sua vocação. Em duas ocasiões, na leitura de hoje, é dito que o Senhor se arrependeu. O que isso significa? Nós, seres humanos, nos arrependemos do mal, do pecado que cometemos, do pecado que praticamos. Mas Deus não se arrepende do pecado, porque Ele é santo. Ele não tem pecado. Deus se arrepende do pensamento de punir e destruir Israel. Aqui, o arrependimento de Deus tem o sentido de compaixão, lamento. Muitas das ameaças divinas são condicionais ao comportamento humano. E quando as ações humanas mudam, Deus pode mudar seu pensamento. É disso que estamos tratando aqui com a palavra arrepender-se, aplicada a Deus. No verso 14, o profeta diz com ousadia. Eu não sou profeta. Assim afirmando, Amoz nega a insinuação de Amazias de que ele era um profeta profissional, ganhando a vida mediante a profecia. Amoz diz que é profeta, porque Deus o chamou. Finalmente, no verso 16, Amoz diz a Amazias. Ouve. O profeta fala com ousadia. Por quê? Porque os que são enviados por Deus não precisam temer pessoas que tentam fazer calar a mensagem vinda diretamente do céu. Hoje, fale do amor de Deus às pessoas. Sem medo, você poderá ser um canal de bênçãos para alguém. Que neste dia, você desfrute do cuidado, da proteção, das bênçãos do Pai Celestial. Amoz diz a Amazias de que ele era um profeta profissional,